Preparem-se para um vídeo longo de book haul e ainda alguns miminhos de Natal que eu ainda não tinha mostrado porque eu depois do Natal não gravei nada e entretanto começou o ano e eu não consegui gravar nadinha nadinha e por isso mesmo, na primeira semana de Janeiro e por isso mesmo venho agora mostrar-vos aqui várias coisas. Vou começar por um menininho da Isa. A Isa mandou-me um marcador de livros de Firenze, mandou-me uns chocolates que eu entretanto já comi e um lápis com uma blusinha tão fofinha. Eu guardei aqui tudo de parte para depois poder mostrar estas coisas todas. Depois, a Olga. Eu não vou... A Olga deu-me umas meias de Natal, que por acaso estão calçadas, por isso mesmo não os vou mostrar. Ofereceu-me umas decoraçõezinhas de Natal, que eu não bem já arrumei, porque eu já retirei as coisas todas de Natal. E ofereceu-me dois livros de pavê. Aqui, o Living Will, do André Oliveira e da Joana Afonso. A Joana Afonso. Eu gosto imenso da arte da Joana Afonso e já ando a namorar aqui esta bebida da Living Will já há muito tempo. Portanto, obrigado, Olga. Vai ser agora uma das primeiras coisas a ser lidas no ano. Não a primeira, porque eu entretanto já li um livro. E se eu me conto os inéditos, de Dog Mendonça e Pisa Boy, do Filipe Melo e do Juan Cávia e Santiago Villa. E que eu não sei como é que ainda não li. Ainda veio aqui com o... com o postado. Obrigada, Olga. Eu adorei, obviamente. Adorei. Depois, a Paula mandou-me dois livrinhos, que eu não estava à espera. Para já vamos começar pelo postal, que é a minha cara. Eu tenho deixado de lado, mas, entretanto, vou colocar aqui nas minhas... À minha frente eu tenho aqui um... como é que se diz? Dois quadros de cortiça, onde tenho... muita coisa. E vou tentar pôr este aqui. Se não me puder aqui, eu vou pôr... Se calhar também ali não ficava mal. Ali ao pé daquele... Vai ser um dos sítios. Ghostly Tales to be told. Isto é a mesma minha cara. E oferecemos dois livrinhos de contos. Este é O Presente dos Magos, seguido do Amigo Fiel e outros contos, que tem o conto de Ho Henry. Eu já tenho andado a ver vários... vários não. Também aparecido alguns livros deste autor. Ele escreveu muitos contos e eu tenho alguma curiosidade em ler. E depois Oscar Wilde, contos do Oscar Wilde, que é sempre aquela bala. Oscar Wilde fica sempre bem. Do Oscar Wilde eu, por acaso, acho que... Li O Fantasma dos Canterville e... Li o retrato de Dorian Gray. Não sei se sabe mais alguma coisa dele, acho que não. E depois... Mandou-me este livrinho, que é Pássaros na Boca, da Samantha Schweepelin. E eu acho que este também vai ser a minha carga. É uma autora argentina. Este nome não me lembra nada, a Argentina, mas pronto. Ou até, se não tivesse lido que a autora era argentina, achava que era alemã ou qualquer coisa assim no género. Pronto, é um livro da Cavalo de Ferro. Não sei nada. Sei que é quantos, pronto. Ainda vem aqui com o marcador de livros e tudo. E também, vai ser... É livro... Assim, quando me oferecem livros, eu gosto de os ler o mais rapidamente possível. Depois, Troca de Prendas, ou Pai Natal Secreto, organizado pela Sofia, da Daily My Assess. Eu recebi este livro, que é Merlin, do Michel Rio. E recebi um desenho. Sou eu. E acho que é o esquilo. Portanto, a filha da pessoa que me enviou este livro desenhou-me. Pronto. Fiz. E pronto. O livro, sei que depois fui à procura. Está ligado, obviamente, com os amigos sartoriantes, que é algo que eu gosto bastante. Portanto, também é livro para ser lido. Depois recebi um personal do meu vovô. Da Sofia, que é... Isto é do... Eu não me lembro do nome da personagem. É aquele coelhinho que aparece no Bambi. E eu, por acaso, adoro imenso esta época da Disney. Portanto, eu já tinha ali um que ela me enviou. Não consigo. Não, não dá para mostrar. Ali. Pronto, ali vou aquele lado. Tenho um postal que a Sofia me tinha enviado, já não sei quando. Do Pinóquio. Igualzinho este. E também vou ter que arranjar aqui um sítio qualquer para o pôr. E se calhar ali também não ficava mal. Vamos pensar nisso. Depois, a Bárbara, do canal Delicada com o Elefante, enviou-me um postal de metal. E enviou-me este livro, que é o Silêncio, que faz parte de uma série de livros publicadas pelo TLS, que é o The Lisbon Studio, que é um estúdio em Lisboa, que tem vários artistas. Eu conheço alguns dos artistas que já trabalharam lá e por acaso acho que nenhum deles faz coisas para este livro, mas isso não interessa. E outros sigo o trabalho e gosto do trabalho deles. Portanto, estou muito entusiasmada para ler este livro. E também porque, pelo que eu percebi da review da Bárbara, que algumas destas bandas desenhadas são, como a palavra indica, são silenciosas, não têm texto. O que não é muito normal, na BD mais comercial, portanto acho que vai ser uma leitura muito interessante. Ele enviou-me um marcador mais fofo de sempre, com uma citação do Senhor dos Anéis. Se quiserem ler, podem pausar. E aqui com o Bilbo e o Kandalf. Muito fofo. E tudo de prendas. Pronto, prendas é tudo. Agora vou tirar as prendas aqui e vamos falar o resto dos livros. Alguns dos livros também foram prendas de Natal, mas como foram compradas com o dinheiro que recebi de familiares, não estive aqui a contabilizar. Agora, este é isto, isto é aquilo. Portanto, não vos vou dizer mais o que é que foi prendas de Natal. Foram livros que eu comprei, foram livros que eu escolhi. E vamos tentar fazer isto por categorias. Portanto, vamos começar por clássicos. E falta-me aqui um livro que eu ainda não vos posso mostrar porque ele ainda não chegou. Se calhar está perdido nos correios. Mas pronto, não interessa. Um dos clássicos que eu comprei foi aquilo de Master and Margarita, do Mikhail Bolkakov, que eu já tinha falado no vídeo de Wishlist. Porque é um livro que eu tenho alguma curiosidade, exatamente por ser um bocado doido. Pelo menos é essa a perspectiva que eu tenho. É um livro que não foi publicado, não pode ser publicado, enquanto a vida do autor. É um clássico moderno, portanto é um clássico do século XX. E eu tenho estado interessada em ler coisas do século XX. Interessa-me obviamente ler coisas de autores russos, mas eu confesso que alguns daqueles autores mais clássicos, que pelo tamanho da maior parte das obras deles, não é bem para onde eu quero começar. Portanto, vamos conhecer aqui este autor. E estou muito contente com esta edição. Isto foi comprado em segunda mão, no Awesome Books. Porque eu para já gosto imenso, isto é aqui da Vintage Classics, gosto imenso das edições da Vintage. Já existe uma capa, por acaso é da Penguin. A Vintage faz parte da Penguin, caso não saibam. Há uma capa ilustrada que é absolutamente fantástica, mas eu nunca... Um livro que eu não sei se vou gostar. E sendo um clássico, eu às vezes não gosto de comprar-lo novo. Novo, portanto... Comprei esta edição. Tenho a impressão que houve aqui uma altura que eu comprei alguns livros no Awesome Books em que eu não estava a conseguir ver as capas, portanto... E agora era aquela coisa... Então, compraste um livro sem saber como é que era a capa, sem saber... Pois não, eu olhava para os detalhes e via... Qual era a editora, que é sempre uma coisa que no Awesome Books vocês têm que olhar sempre, para saber se é a editora que vocês querem, aquela edição do livro. E perder uma ideia de... Às vezes olho, às vezes não olho, da data da publicação daquela edição. Isso às vezes é o suficiente para vocês terem ideia de como é que é as capas, ou ter assistido a ser a capa que vocês querem. Outras vezes, sinceramente, não me interessa absolutamente nada. Neste Vi Cara da Vintage, normalmente as capas da Vintage são interessantes, portanto, aí nem me preocupei muito. E agora já tenho aqui este clássico para ler. Quando é que eu vou ler? Não vamos falar sobre isso, tá? Um dia destes. Depois de ter lido um livro que me foi oferecido em Dezembro, Aquela História dos Fantasmas, em que li um conto deste autor, depois decidi que, ok, então, eu gostei do conto, está na altura de investir num livro que tenha todos os contos do autor. Portanto, comprei o The Complete Saki, do Saki, abenço. Portanto, são oitocentos, novecentas, quase novecentas e cinquenta páginas de contos do Saki, que foi um autor. Em inglês, Saki é... não era o nome dele. Era o pen name, ou seja, o nome com que ele escrevia. Ele é em inglês, mas nasceu em Burma. Já sabem, há sempre aqueles autores ingleses que eram ingleses porque faziam parte de Comanuals e depois mudaram-se para a Inglaterra. Como no outro dia descobri que o Tolkien nasceu na África do Sul. Enfim, agora fui a uma parte. E de clássicos foram estes dois livros. Depois, Hyperion, do Dan Simmons. Eu disse que não ia comprar este livro. Pois, entretanto, já comprei. Espero gostar. Talvez vá ser um livro que vá ler ainda este ano. É um livro de ficção científica. Dona Simmons é um autor que eu gosto. E tenho muitos livros dele nos meus instantes. Por ler, obviamente. Porque há a impressão que dele... Acho que ainda só lhe um livro. Mas isto é um registro diferente. E este livro, ou esta série, isto é o primeiro de uma série, é uma referência na ficção científica. E por isso mesmo é para ser lido. Eu acho que a Sofia do Deadly My Access também queria ler este livro. Portanto, Sofia, temos que conversar lá mais para a frente do ano para lermos este livro. Depois, para algo completamente diferente, eu normalmente não leio biografias. Mas, no entanto, os próximos livros que vocês vão ver vão ser duas biografias. Autoras. O primeiro é... Por graça, foram as duas biografias que foram escritas pela mesma autora. A primeira é uma biografia sobre Isaac Dane Denison, ou Life of Karen Blixen, que foi a autora do... Out of Africa. E eu gosto do único quanto que lido ela. Também tenho uma série de livros para ler da autora. Uma autora que viveu, afinal, século XIX e início do século XX, que é um período que eu particularmente gosto. Também gosto de vos cegar com esta capa deste livro. Este livro foi escrito por Judy Thurman. Não sei se é a melhor biografia da autora, mas acho que vai ser interessante de ler. E depois, também, da Judy Thurman, comprei Secrets of the Flesh, Alive of Colette. Também foi uma autora do início do século XX. Outra que também é uma autora europeia, porque as duas outras biografias que eu tenho sobre autoras são de duas autoras americanas, mas que são de meados do século XX. Estas são as duas do início do século XX. Também parece que tem uma vida muito interessante. controversa. Existe, saiu agora há pouco tempo, um filme que fala sobre a Colette. Eu acho que não vou ver o filme, porque não gosto muito da atriz que faz de Colette. Agora não me recordo o nome dela. Mas me interessa porque a senhora tinha uma vida fascinante. Foi casada não sei quantas vezes. Escreveu livros que... Como é que eu ia dizer? Eram um bocadinho revolucionários, como mulher, para a época. Chocou imensa gente em França, porque houve uma altura em que ela trabalhou, ou dançava num cabaré. Portanto, como podem ver, parece-me ser uma senhora que teve uma vida fascinante. Portanto, daí eu queria ler sobre a senhora. A seguir, os livros que eu comprei a seguir, foi por culpa do booktube. Em particular, um, que foi o último a chegar. Mas pronto. Existe uma booktube canadiana, mas acho que ela está nos Estados Unidos. Bem, não interessa. Que é a Natasha do My Reading is Odd. E ela estava a ler este, este, este livro. Um livro do Joe Hill, que é o Nosferatu, que é um vampiro. Nosferatu, obviamente. E é um livro que se passa no Natal. Também não sabia. Descobri quando ela estava a ler. E ela estava a fazer uma série de vlogs em que eu lendo o livro. E aquilo que ela estava a falar do livro chamou-me imensa a atenção. Depois, cheguei ao book depository e alguns livros do Joe Hill estavam extremamente baratos. A bom preço que costumam estar. Este, por acaso, não foi um deles, mas era aquilo que eu queria mesmo. E já andava com vontade de comprar alguns livros do Joe Hill já há bastante tempo. E foi isso que eu fiz. Portanto, Nosferatu, que é o livro maior. Depois, também no book depository, o Strange Weather. Que são quatro novelas. Que também me parece que vai ser muito interessante. E acho que há aqui uma novela bastante controversa. Que fala sobre armas. Parece-me interessante. E depois comprei dois no book depository. Porque existiam no book depository e no book depository. No Awesome Books. Nem sempre os livros do autor estão disponíveis. Em segunda mão. Portanto, eu descobri que haviam dois que estavam lá disponíveis. A um preço interessante. E nas edições que eu queria, que eram estas edições da Gollands. Gollands, não sei como é que se diz isto. Portanto, o próximo é o 20th Century Ghosts. Que acho que é de contos. Básico, contos com fantasmas. Um que existe em português. Que é o Heart Shaped Box. Que às vezes não faço a mínima ideia sobre o que é que é. Sei. É também sobre uma coisa qualquer que é assombrada. Já não sei o que é que é. E sobre um cantor de rock. Esta capa está muito fixe. E pronto. Andei basicamente a abastecer-me de livros do Joe Hill. Ficou a faltar apenas o livro mais recente do autor. Que é o The Fireman. Que por acaso até também estava um preço simpático. No book depository. Mas eu decidi não comprar já. Já tinha aqui com que me entreter durante uns tempos do Joe Hill. E tenho também a venda desenhada dele para adquirir uma ideia destes. Mas não estou depressa. Do Joe Hill já li um livro e gostei. E li o BD e gostei. Portanto, estou... Tenho expectativas altas para estes livros. E espero gostar. Ora, em seguida. Foi o mais livro do Terry Pratchett. Do qual eu prometi fazer um vídeo sobre estes livros. E que vou fazer. Se calhar vou tentar gravar já a seguir. Mas no entanto eu vou mostrar-vos os livros. E eu vou mostrar-vos mais ou menos as edições. E porque é que eu gosto mais de umas e eu gosto de menos de umas. Bem, por primeira coisa. Fiquei muito contente por este livro de estar no book depository. Ah, que estupidez. No Awesome Books. Eu estou a trocar as duas coisas. Que é este. A Blink of the Screen. Que tem muitos contos do autor. Tem alguns que são... São contos, pronto. E depois tem outros que fazem parte da série The Squirrel. Eu comprei por causa dos que fazem parte da série The Squirrel. E acho que não dêem todos. O que me vai me nervar um bocadinho. Porque significa que eu vou ter que andar a procura dos outros. Mas no problem. E depois tem esta coisa absolutamente fantástica. Que tem páginas ilustradas. E só isto é fantástico. Acho que este livrário de uma biblioteca está mais ou menos em um estado. E eu estou super entesiasmada para mergulhar neste livro. E conhecer também o Dary Pratchett no outro registro. Porque eu só o conheço no registro do The Squirrel. A ordem destes livros. Não faço a mínima ideia. Mas depois vocês irão saber mais sobre eles naquele outro vídeo que eu disse que iria fazer. Depois. The Last Hero. Ilustrado pelo Paul Kidby. Isto foi talvez das melhores compras que eu fiz no Awesome Books. Este livro está novo. Perfeito. A própria Jacket. Vou mostrar-vos aqui a parte de trás. Também é absolutamente fenomenal. Está em excelente estado. Para um livro de capa dura. Eu penso que o livro custou menos de 5€. E é uma história do The Squirrel completamente ilustrada. O que é fantástico ver alguns dos... Ver algumas das personagens que eu já conheço. Vê-las. Ou uma interpretação do que é que elas seriam. Podia mostrar-vos aqui. Mas talvez uma das minhas personagens preferidas. Aqui. Não. Falca. O Aranjotango. Este livro então foi uma excelente surpresa. E mesmo sem estar a ler. Dá vontade de estar a observar o livro. Pelo detalhe que as ilustrações têm. Que são... E as reproduções das ilustrações estão absolutamente fenomenais. Não é que o livro novo seja caro. Mas é um livro muito difícil de encontrar. Aliás, eu até tinha pensado de comprá-lo em paperback. Por ser mais barato. E não sei. Mas não. Consegui depois arranjar esta edição. E estou super, super contente. Depois. Eu, normalmente. E eu já tenho dito que as edições que eu gosto do... Da série Discworld. São estas edições, assim, de bolso. Paperback. Eu já vos mostro depois a parte da frente. E eu tenho quase todos os livros da Discworld neste formato. Mas vocês vão ver aqui alguns que já não são neste formato. Porque foi o formato que eu arranjei. Mas algumas delas são excelentes. Mas, portanto, se houver aí alguém que queira fazer estas edições. Ou que queira fazer a série Discworld. Tenham atenção. Porque há edições de outras editoras. Ou de... De outros formatos. Que também são interessantes. Ora, então eu vou começar pelo primeiro. Que não é necessariamente o primeiro, mas... Que é que o Thud. Faz parte da... Série da... Estou-me a faltar agora o nome. City Watch. Parece que vai ser muito interessante. Parece ser figuras de xadrez. Normalmente as ilustrações... Não é que revelem tudo o que vai acontecer no livro. Não é desse tipo de ilustrações. Não é desse tipo de capas. Mas... Dão uma ideia interessante do que é que vai acontecer. E eu gosto muito. Depois destas ananças. Como são os livros... Como são dos últimos livros. Já não são ilustradas pela primeira pessoa que ilustrou as capas. É ilustradas por outra pessoa. São ilustradas por outra pessoa. E é normalmente... É só a capa. Nas outras as mais antigas. É a capa e a contra capa. E a quantidade de atalhos que é que ele tinha. Era absolutamente mind-blowing. Mas é... Pronto. Enfim... Estas também são igualmente boas. Depois tenho aqui um que é... Making money. Money, 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 money. E... Este que também acho que vai ser muito chico. Que é Unseen Academicals. Que faz parte da série do Rinswine. Que é o mágico. E aqui o nosso querido amigo Orangotango. E eu acho que neste... Neste... Neste livro. Acho que é futebol. Já não me lembro se é futebol. Há um desporto. Há um desporto que vai aparecer. E toda a gente vai ficar doida por aquele desporto. E os próprios mágicos vão querer jogar aquele desporto. Depois... Snuff. E vocês vejam. Esta ilustração... Esta dizima faz parte da série de... Faz parte da série City Watch. É um... Um dos poucos que eu tenho de capa dura. E eu achei que este livro não ia ter nada... Não ia acrescentar nada a ser de capa dura. Mas... I was wrong. Estava enganada. Não é... Provavelmente não é a maneira mais simpática de ler. Mas... Estas capas. E a maneira como o livro está apresentado em capa dura é absolutamente fenomenal. Portanto, se estiverem à procura de livros do Terry Pratchett, da série The Squirrel, estejam a atenção à editora Double Day. Espero que ele consiga focar e que consigam ler. Ah, isto é lombada. Fenomenal. Tenho ainda mais um que é um dos últimos livros da série The Squirrel, que é o Raising Steam, também em capa dura. Oh my God. Oh my God. É fantástico. Vejam isto de lombada e para trás. Portanto, que é a mesma ilustração, mas não interessa, está fixe. Depois, as últimas coisas de Terry Pratchett. Portanto, foram os livros que me faltavam, que eram os livros que são infanto-juvenins. Alguns deles fazem parte de uma série e este não faz, que é The Amazing Maurice and His Educated Rodent. Então, este é o único que está nestas edições mais pequeninas. E depois, eu não me lembro agora do nome desta série, nem qual é a ordem, mas eu já sei, a ordem vai existir um vídeo só com isso. Que é sobre uma feiticeira e também são infanto-juvenins. E as capas são muito bonitas e há outras edições com capas também excelentes. Portanto, o primeiro livro é aqui, o primeiro livro que eu vos vou mostrar é The Shepard's Crown. Aí, como podem ver, estes detalhes das capas são absolutamente furnais. Winter Smith. A Hat Full of Sky. The We Free Men. E eu queria mesmo que ele tivesse esta capa, esta ilustração, porque é um dos poucos livros da série, é um dos poucos não, acho que é o único livro da série The Squirrel que está traduzido para o português pela saída da emergência. Tem uma capa com esta ilustração e já andei namorado o livro há imenso tempo. E pronto, eu queria ter uma edição que tivesse esta ilustração, não sei porquê. E por último, o I Shall Wear Midnight. Que lá está, os detalhes destas capas são absolutamente fenomenais. Chegaram até o fim deste grande book haul. Sobreviveram. Pronto, e é por isto que eu não posso fazer mais book hauls nos próximos tempos. Mas, ainda vai haver mais um. Porque eu comprei dois livros de contos, que estou à espera que me cheguem. E, para além disso, falta-me ainda um livro de... um clássico, que deve andar por aí perdido. Porque não veio na mesma encomenda que o resto dos livros que eu tinha encomendado. E por isto mesmo, irá aparecer um dia destes. Espero eu, senão vou ter que protestar. Por hoje é tudo. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.